que é a diferença entre as classes da magistratura, porque nós nos pautamos para organizar o Poder Judiciário, na verdade, não na questão da federação, e sim na questão das instâncias recursais. Essa é a nossa, não vamos dizer hierarquia, porque a magistratura é horizontal, todos os juízes são independentes. Mas existem instâncias em que se organiza o Estado, o Poder Judiciário, e em função das instâncias é que você tem a diferenciação dos subsídios. E ficam gerando até uma movimentação da carreira, normalmente, na exceção do Supremo, que tem um outro caminho, mas até o STJ tem uma movimentação. Existe uma carreira prevista na Constituição, nós temos a ascensão dos desembargadores dos juízes dos tribunais federais aos STJ, e assim por diante, juízes de primeiro grau, juízes de segundo grau, juízes dos tribunais superiores e, finalmente, o Supremo Tribunal Federal. E essa diferenciação, realmente, ela acaba por macular a essência da organização da carreira, que é totalmente horizontal, não existe uma verticalização como existe no Poder Legislativo. Lá existe, realmente, uma limitação de subsídios. O deputado estadual não pode ganhar mais do que 75% do que percebe o deputado federal. Mas, em função dessa diferença que eu mencionei, lá eles exercem, realmente, o Poder Legislativo, de organização por meio de leis do Estado, adstrito à autonomia do Estado. Então, ele só pode regulamentar questões de interesse regional. Diferente do juiz que vai julgar questões de lei nacional. O juiz de direito do Estado julga questões com base no Código Civil, com base no Código Penal, Código Comercial, legislações esparsas nacionais. E sem falar que, às vezes, a magistratura do Estado acaba suprindo uma carência da magistratura federal e atuando como um verdadeiro juiz federal, no caso. Exatamente. No caso das... tem uma lei, que é a 5.250, que delega uma parte da justiça federal. Eu vou dizer, eu acho que a maior parte da justiça federal é exercida pelo juiz de direito. Justiça eleitoral. Eu ia dizer até isso. A justiça eleitoral, ela é uma justiça da União acometida ao juiz de direito. Se não fosse realmente nacional o juiz, ele não poderia desempenhar uma justiça que é a feita à União. Então, isso mostra que, na verdade, esse processo de evolução da organização do Poder Judiciário se deveu muito também a fatores de ordem administrativa e orçamentária, por que não dizer? Sempre se entendeu que não poderia sucumbir apenas à União ou Estado com toda a carga orçamentária de manter toda a estrutura do Poder Judiciário. Agora, isso não pode sobrepujar a essência da própria... da natureza, da missão que é acometida a cada um dos juízes. O que eu estou defendendo aqui, na verdade, é que simplesmente se obedece à Constituição. A Constituição, ela pavimentou um judiciário equânico. E a Constituição assegura independência ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário independente... Eu não gostaria que você respondesse agora, não. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com Frente a Frente para a Justiça, nessa oportunidade, tendo a honra e o prazer de um gostoso bate-papo com o Dr. Regis de Castilho, juiz em Guarulhos e também diretor da nossa APAMARES. Dr. Regis, no último bloco, deixei no ar uma questão para o senhor. O Poder Judiciário é realmente independente, como a Constituição assegura, e eu queria já adiantar, deixar uma outra questão junto dessa. E o juiz é independente dentro dessa estrutura do Poder Judiciário? Bom, Luciano, essas perguntas merecem um discorrer bastante longo até, porque a independência do juiz não é aferida de uma forma tão simples e ela envolve uma série de fatores a serem verificados. O que vem sendo sempre lembrado é a questão, evidentemente, de manutenção do Poder Judiciário. Isso envolve a questão orçamentária. Existe uma polêmica muito grande na época da aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, porque ela imprimiu um limite de gastos ao Poder Judiciário na órbita dos Estados de 6% da receita líquida corrente dos Estados. A Constituição Federal, em inúmeros dispositivos, assegura a autonomia financeira do Poder Judiciário. Veja bem que não é soberania nessa órbita, porque os gastos têm que ser parcelados entre o Poder Executivo, o Poder Judiciário e o Poder Legislativo. E, neste campo, não há o que se indagar. O Poder Judiciário tem que assumir maior eficiência e os dirigentes do Poder Judiciário estão convencidos, aqui no Tribunal de Justiça, vem sendo feito um trabalho, ao longo dos tempos, de aprimoramento de eficiências das estruturas do Poder Judiciário. Então, mas isso precisa ser, de alguma forma, atrelado a uma preservação da independência do Poder Judiciário nessa órbita financeira. Não existe um mínimo assegurado ao Poder Judiciário de dinheiro, de receita. E isso, evidentemente, afeta a independência do Poder Judiciário. Não podemos sujeitar o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça, os tribunais todos, às vicissitudes, às circunstâncias do relacionamento com os demais poderes. E, neste campo, nós precisamos ser realistas. Há que se ter uma limitação, sem dúvida, mas também há que se preservar essa autonomia por meio de uma dotação fixa, para que não se enverede por uma frequente renovação de planos que o Poder Judiciário tem que imprimir, de expansão, de melhoria de suas estruturas. E subordinar isso a circunstâncias anuais de feitura de orçamento. Então, por isso, eu acho que é imprescindível que se aprove, no âmbito da Constituição Federal, uma dotação mínima, um percentual mínimo, também, dessa receita líquida corrente para os órgãos do Poder Judiciário. Só para você ter uma ideia, aqui no Estado de São Paulo, o nosso limite seria 6%. Nós gastávamos, antes dessa Lei de Responsabilidade Fiscal, em torno de 7%, 7,5%. Hoje, não estamos conseguindo gastar nem 4,2% dessa receita líquida corrente. O que é pouco. Por que não se consegue, doutor? Por que? O Judiciário é que não pede? Não, o Judiciário manda os projetos que são glosados na órbita do Legislativo e do Poder Executivo. Nós sabemos que existem outras demandas da sociedade importantíssimas. E o exercício do Poder Judiciário, o serviço que é prestado pelo Poder Judiciário, não está acima da educação, saúde, segurança pública, também essenciais e outros, ensinamento básico e tudo mais. Porém, é necessário para que o juiz que exerce, inclusive, o controle dos atos do Poder Executivo e do Poder Legislativo, que é o último garante dos direitos do cidadão, inclusive contra atos do Poder Executivo e do Poder Legislativo, que esse poder não fique sujeito aos demais na órbita financeira. E quando eu digo órbita financeira, não estou me referindo a salário do juiz, não. Estou me referindo também a toda a verba necessária para a manutenção dos prédios, para investir em informática, sem o que fica impossível fazer frente, arrostar essa procura gigantesca pelo Poder Judiciário. E nesse campo fica difícil, então, sustentar que existe uma real independência na órbita financeira. E o magistrado, doutor, porque a Constituição assegurou uma série de prerrogativas ao juiz de direito, ao promotor de justiça, no sentido dele poder proferir uma decisão, no caso, o juiz, dele proferir uma decisão, inclusive, que pudesse contrariar a cúpula do próprio poder. O juiz tem uma autonomia dentro dessa decisão. Essa autonomia é exercida em toda plenitude? Os órgãos do Poder Judiciário, eles primam aqui por realmente zelar por essa independência no âmbito do próprio Poder Judiciário. E, quando digo isso, pela atuação subjetiva de cada agente político do Poder Judiciário, de cada juiz. Agora, existe também uma estrutura tradicional dentro do Poder Judiciário, segundo a qual ainda tem se mostrado um pouco difícil estabelecer inovações, como a inovação implementada pela Emenda 45, a reforma do Judiciário, tão conhecida, que determinou que houvesse eleição direta para metade do órgão especial. E nisso aqui precisa ser elogiado o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Limongi, que vem realmente enfrentando uma série de dificuldades. Há um debate bastante acalorado no âmbito do Tribunal de Justiça, mas vem conferindo a todos os desembargadores a oportunidade de participar dos pleitos para os órgãos administrativos e de cúpula do Tribunal de Justiça. E é necessário que, cada vez mais, também os juízes de primeira instância sejam aquinhoados com também uma parcela desse poder administrativo. Parece-me que, por fazerem parte também, integrarem o Tribunal de Justiça, não como membros das câmaras, mas as varas judiciais são parte do Tribunal de Justiça, a própria Constituição diz, varas atreladas aos Tribunais de Justiça, que também fazem parte desse Tribunal e, portanto, devem participar de alguma forma da administração. É claro que existe já uma certa autonomia dentro das comandas.